A gente até achou que eles estavam bêbados, ou que iam bater, sei lá, e jogaram um carro em cima da gente. E já saíram do carro os dois, o motorista ficou, saíram os dois, e um foi armado pra cima da minha amiga, e o outro já veio metendo a mão dentro da minha bolsa. Eu ainda tentei falar que eu não tinha celular, mas ele foi muito rápido, botou a mão dentro da minha bolsa e já pegou meu celular. Ela tentou segurar a bolsa dele, ele tomou a bolsa dela à força e chutou, e ele ainda falou, dá um pipoco na cara dela. Eles tão ousados assaltaram a gente pro lado, que uma base da polícia, a nossa sorte foi essa, que eles foram rápido e a polícia tava fazendo rota por ali por perto, porque senão a gente não tinha recuperado nada. Foi com a gente cinco minutos o salário que tinha encontrado eles, entendeu?